Oi gente, meu nome é Maria Artesan, eu estou aqui com a minha tia Ela está com o bracinho ainda quebrado, né? Ela teve um problema de bombar que quebrou o ombro Colocou um ferro aqui, dois ferros aqui E ainda está assim, inchado o bracinho dela Então eu faço fisioterapia Duas vezes na semana na fisioterapeuta E o restante dos dias eu faço em casa Eu uso esse creme aqui que é o Nivea Papel Seca e Extra Seca Como eu mostrei para vocês Não mostrei para vocês ainda Mas eu vou mostrar agora Eu passo o creme bem de levezinho assim, ó Bem de leve Que está muito inchado ainda E vou Massageando É com a pele muito sensível Ai, como esse creme ele é... Muito bom o papel de seca Ai, o braço dela está muito sensível Muito sensível mesmo Eu faço pouquinho, gente Porque de osso eu não entendo nada Eu faço como ela mandou eu fazer Aqui eu não posso mexer Só nessas partezinhas que estiver inchadas Aí dando massagenzinha Pronto, gente, é isso aí Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal se não for inscrito Deixa seu joinha aí, meus amores Para ajudar no canal Beijo para vocês E essa semana tem vídeo, viu, gente De sandália Fala aí Fala aí, Tia Fala aí, Tia Fala aí, pessoal aí Muito obrigado, gente São 200, mas estou com esperança Se ficar boa Hoje eu pintei o cabelo dela Dei a pintadinha no cabelo dela Estava muito branco E agora está nova Tchau, meus amores Beijo para vocês